vocês acham que isso vai dar certo ou assista até o final domingão de gente as meninas estão ali escolhendo o biquíni para cada uma tá bom eita quase joga meninas cabeça no chão olha o pichão aqui o filho da valentina mostra só a valentina deixa eu ver levanta a cabeça tá mais linda tá mais linda agora lá está escolhendo biquíni eita menina escolher um biquíni gente para achar uma banho de piscina também não fazer farra na piscina né e até sei mas qual é um biquíni para cada um só valentina que não vai ter né vai escolher vai mostrando aí pra ver gente a menina a rebeca vai um pretinho a laís com vermelhinho ea valentina a laís vai conhecer já que tá nela porque não dá nela né também que nem na vista não dá e vai chorar ela chorar bom gente vai deixar se arrumarem aí para a gente ir lá para a piscina levar a valentina que a valentina tá estressada meu deus quase comi o celular o celular vem assim ó misericórdia a gente tá estressada né valentina quer ir para a piscina o teu biquíni tá lindo a gente não dá nenhuma roupa nem você e agora a chuva olha olha chuva gente não toma chuva e o óleo olha olha vai mantinha e isso caiu sozinha vai e o que é isso gente e isso olha a mão larissa 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 ela cai se machuca e tu também olha olha meu deus do céu gente fala com isso olha olha a menina ai ó ai lindinho o que feia ó tá me chamando de feia valentina tu coloca eu sou feia é safada e aí enfim as meninas na piscina ó vai brincar em nada aí valentina mergulha aí valentina mergulha 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 um dois três e eu só sei mergulha eu só sei acumbar no barril mergulha aqui é a mesma coisa é a mesma coisa